Olá, sou o William. Bem-vindos ao meu canal, onde exploraremos as notícias e curiosidades mais relevantes das redes sociais. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder nada e fortalecer nossa comunidade. Vamos nessa! Tragédia à beira-mar Sérgio Bomba, chefe da milícia de Sepetiba, foi executado em um quiosque no recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, durante a noite de domingo, 21. Surpreendentemente, enquanto desfrutava de um momento tranquilo com sua namorada, um atirador misterioso chegou por volta das 20 horas e 50, tirando a vida de Sérgio instantaneamente. Incrivelmente, sua companheira saiu ilesa do violento ataque. Investigações revelam uma teia de crimes, incluindo cobrança de taxas, grilagem de terras e clonagem de veículos roubados. Testemunhas relatam que Sérgio havia escapado de um atentado no dia anterior, 20. O Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado, GAECO, está empenhado em desvendar sua participação na milícia de Sepetiba. Este vídeo apresenta imagens chocantes e detalhes sobre o ocorrido. Deixe seus comentários, compartilhe para disseminar a informação.